Aí eu falei, cara, vou na casa do Toretto. Boa! E como é que você vai achar a casa do Toretto? Aí eu fui, não, botei no Google Maps. Fast and Furious House. Aí tava lá, puff, a casa do Toretto. Aí eu falei, pô, vou lá. Caramba! Aí peguei uns dois patinetes pra chegar até lá. Aí tinha um estádio do Los Angeles Dodgers, é bem perto da casa dele, que é aquele que o Brian aparece na cena com o Eclipse. Primeira cena. Ah, que louco! É do lado da casa, assim, bem pertinho. Aí eu... Lá tava tendo um festival de música, do Tyler, the Creator. Ô, louco! Não é muito conhecido aqui no Brasil, eu nem conheci esse cara. Sim, mas é... Mas lá ele é estouradaço. Sim. Até a galera do hostel que tava comigo ia. Aí eles me chamaram pra ir, Igor, vamos lá no festival com a gente. Aí você falou, tô aqui? Fui ver o ingresso, 400 dólares, mano. Ah, ave maria! Na hora. Falei, tá maluco? Não. Aí... É caro, tem uns bagulho foda, velho. Era bem do lado, assim, tinha a maior galera indo pro estádio. Eu falei, vou lá na casa do Toretto. Aí cheguei lá, tinha um carinha com um Acura, tunadão. Parou na porta pra tirar foto. Cara, que maneiro. Aí a dona da casa tava chegando, com compra. Morou uma mulher lá. Que da hora! Aí eu falei, moça, eu posso tirar uma foto? Ela respondeu, meio puta. Tá, pode tirar. Porque, mano, deve ficar o dia inteiro, um monte de gente tirando a foto da cara da mulher, tá ligado? Aí eu fui, tirei a foto, o cara tirou a foto minha, tirei a foto dele no carro dele, não sei o quê. Você tirou a foto no carro dele? Não, eu no carro dele, eu só do lado. Ah, devia! Devia, né? Dei mole. É? Aí, na esquina da casa, é o restaurantezinho deles. Sim, sim, sim. Aí ele falou, pô, tu já foi ali no restaurante, na lojinha do Toretto? Falei, cara, não. Vambora. Aí eu fui lá. Aí tava ele, aí tinha uns dois amigos dele com um Civic SI, e tinha mais um Acura, os carros tunadões, assim, parados na porta. E na frente do restaurantezinho, da mercearia, tem um monte de marca de pneu, porque a galera fica dando zerinha ali em homenagem ao filme. Da hora, sim. Aí tirei foto lá, foi uma maneira. Depois voltei pro hostel. Aí nesse dia de noite, isso era domingo. E como você chegou no hostel? Patinete e a pé. Não, mano. Sério, mano, o patinete salvou a minha vida. Mano, você é louco. Era o que dava pra fazer, viagem. Mas vai, vamos lá. Você dá o culpa aí de carro, de carona? Não, vamos lá. Agora, colocando tempo real. Quando você saiu do hostel, era que horas? Era dez e pouco da manhã. Você chegou lá na placa, lá em cima? Uma e blau, duas horas. Ah, não foi tanto, mas andando é muito. Três horas andando. E aí você chegou no hostel de novo? Seis e blau. Do Hollywood sign, até a casa do Toretto foi mais umas quase duas horas, mano, né? Longe pra cacete. Caraca, mano. E depois mais uma hora e blau duas horas até o hostel. Ah, mas é isso, galera. Tá vendo, ó? Tem gente que dá desculpa. Tem gente que faz acontecer. Entendeu? Podem achar absurdo. Caralho, o cara andou até... Mas fez acontecer. Foi lá. Tem gente que tem o Mindset. É o Mindset. Mindset de campeão. Fala pra ele, Renatão. Como é que funciona? O Igor podia ter pensado, eu estou aqui sem dinheiro. Isso. Depletado. Futido. Mas eu vou desistir. Ele deu o jeito dele. Foi a pé, pegou o patinetezinho da babaia, chegou na casa do Toretto, voltou pro hostel e não tinha um tostão no bolso. Chegou no domingo à noite. Eu falei assim, cara, vou comer. Aí em frente ao hostel tinha um taco truck que era oito contas e um burrito, mano. Desse tamanho assim. Gigante. Vou lá comprar. Peguei um burrito, uma Pepsi Zero, fui passar o cartão sem dinheiro. Puta. Caralho. Olhei a carteira, tipo, cinco cents na carteira. Fui, caralho, mano. Amanhã eu tenho que ir pro aeroporto. E aí? Como é que eu vou? Fui, caralho, fodeu, mano. Vou dar um jeito também. Fodeu. Aí eu fiquei pensando uns cinco minutos, aí eu falei pro cara, meu irmão, guarda meu burrito aí que eu já volto. É. Guarda aí. Aí eu comprei um iPhone 11 lá nessa viagem. Você falou, vou vender? Não. O iPhone 11 não, que eu ia ficar sem nada. Só que eu tinha um iPhone 8 Plus que eu comprei em Nova York numa loja de um árabe que me enganou e me vendeu bloqueado. Eu não consegui usar no Brasil. Eu tava com os dois. Eu levei esse pra vender lá. Falei, vou vender? Sim. Aí entrei no hostel, aí o recepcionista chamava Eidele. Mas como é que você ia vender o bloqueado? Porque o bloqueado é pra usar só nos Estados Unidos. Ah, entendi. É bloqueado pro região, não usa no Brasil. Antigamente tinha isso, velho. Puta merda. Porque, tipo assim, na viagem em Nova York, os meus amigos falaram, compra na loja da Apple. Falei, beleza. Sim. Aí eu passei em frente à loja desse muçulmano maldito. Tava uma placa lá. iPhone 8 Plus desbloqueado, 700 pau. Boa. Na Apple era 850. Você vai comprar onde? 700? Desbloqueado. Ainda falei com o cara 10 vezes. Bem, eu bordo no Brasil lá, uma porra dessa. É o preço de um carro. Isso. Aí não é desbloqueado, me garantiu. Aí eu fui, cheguei aqui, botei o chip da Claro, tô bem no cu. Aí eu entrei no hostel, eu falei, Eidele, tu tem que me ajudar a vender essa porra, irmão. Eu tenho que voltar pro Brasil, não tem dinheiro nem pra comer. Me ajuda aí. Ele, caralho, velho. Calma aí, vamos criar um anúncio. Aí ele foi, quanto é que tu quer no celular? Falei, meu irmão, o dinheiro que tu quiser. Se você quiser, velho. Escolhe aí o valor, o que tu quiser. Quem então? Aí ele, como assim, mano? Falei, mano, o que tu quiser. Se tu me desse 100 conto, eu vendo. Porque o 8 Plus usado era uns 200 dólares e o meu tava com a tela trincada. Então 100 tá justo. Aí eu falei, cara, 100 pau. Ele falou, eu mesmo compro então, ele falou. É, aí eu falei, 100 conto eu vendo. Ele, sério? Aí eu, sério? Porra, vou comprar então. Ele tinha um Samsung novinho, mas é mais um celular. Sim. Vou comprar então. Vou ali no posto de gasolina em frente e sacar. Falei, beleza. Aí eu falei, mas aí, irmão, quiser me dar mais um pouquinho e fica à vontade, tá? Aí ele, vou te dar 140 então, fechou? Falei, fechou. Ô, louco! Aí ele foi e sacou 140. Aí chegou lá no rosto, eu me deu. Falei, nossa, agora eu tô tranquilo. Sim. Porra, mano, com 140, eu comi o burrito. Você voltou no burrito? Falou, moço. Comi. No dia seguinte, eu fiz duas refeições na rua, café da manhã e o lanche. Depois eu comi no McDonald's antes de ir pro aeroporto. Paguei o Uber de 34 dólares até o aeroporto. Chegando no aeroporto, eu comi um sanduíche no KFC. Aí eu peguei o avião até San Salvador. Em San Salvador, eu comprei uma caixa de charuto, que eu tinha provado em Los Angeles, é assim maneiro. Comprei uma caixa de charuto, comi uma vez no Papa John, que é pizza. E comi um lanche no Subway. Chegando no Peru, que pobre é assim, né? Vai fazendo 18 escalas até voltar, porque eu vou é mais barato. Paguei 50 reais. Nossa. Paguei com o Rio Card, porra. É, é isso. Aí no Peru, eu comi de novo uma refeição, cheguei no Brasil e ainda tinha 5 dólares, mano. Ô louco. Rende muito, cara. Se fosse 140 reais, eu ia no aeroporto do Galeão lá no Rio, comprava uma pizza na dona e nos acabava. Acabava. Rendeu muito, rendeu muito. É, mas pra você ver também como é caro só viver. Só viver, só se transportar, comer. Mano, é caro. Nos Estados Unidos ainda tem as facilidades. Tem. Mas você vê, são facilidades de fast food, essas coisas ainda não são saudáveis, né? Hoje cresceu muito mais, né? Essa parte saudável. Essa parte saudável. Obrigado.